Olá meninas, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você for nova por aqui, tu já se inscreve, deixa muito meu like, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Me siga também lá nas outras redes sociais, no Kawaii, no TikTok, no Instagram, tô todo dia por lá, tá? Sempre com alguma novidade, sempre de cabelo novo. E no vídeo de hoje, no vídeo de hoje, eu vou tentar fazer um entrelence sozinha. Olha as ideias. Amanhã eu quero sair e eu quero muito colocar um cabelão. Por quê? Eu fiz a progressiva no meu cabelo esses dias, então meu cabelo tá tão baixinho, tá tão gostoso. Mas eu, hum, cara, tá faltando um negócio. Vocês sabem, quem me conhece aqui que já me segue há tempo, sabe como que eu sou danada, né? Que eu não consigo deixar essa cabeça em paz nunca na vida. Então eu só vou fazer isso, esse entrelence, só pra amanhã que eu preciso sair. Mas eu vou logo tirar, porque vem carnaval, preciso fazer um penteadinho de carnaval. Então, cara, é difícil de me acompanhar. Às vezes nem eu consigo me acompanhar, hein? O cabelo que eu vou estar usando é esse daqui, o Fabulosa, da Ser Mulher Fibra, tá? Ele é o SP1B barra 27. Por quê? Porque o SP1B é a parte escura dele, né? E o 27 é esses iluminado. Eu costumo chamar dele de morena iluminada, porque, cara, claro que é um morena iluminada. E aí eu vou jogar aqui no meu cabelinho. Vou colocar disfarce, tá? Vou deixar o disfarce do meu cabelo. O meu cabelo consegue se misturar bem facilmente com o cabelo orgânico. Eu também consigo estar mesclando essa cor tranquilamente nele. E ele é de 65 centímetros, né? Tem tela de 55, 60 e 65. Então, vamos lá. Não sei se eu vou usar o pacote todo, mas ao longo do vídeo eu vou mostrando pra vocês como que eu vou fazer. O que acontece? Eu tô com essas unhas, essas unhas enormes. Não vou conseguir fazer uma trança nagô de verdade, a tradicional, né? No meu cabelo, porque o meu cabelo tá escorregando muito e porque as mesinhas estão muito grandes. E como é que na parte de trás eu vou tentar fazer algo mais fácil pra mim. Que você pode até catar essa dica se você quiser fazer isso também. O que seria o managô fake? Como seria isso, gente? Eu não sei se vocês vão conseguir entender, mas eu vou tentar detalhar bem esse vídeo pra vocês conseguirem entender, tá? Eu vou usar essa linha. Essas linhas aqui são linhas próprias pra entender. Se chama nylon, tá? Se chama linha de nylon. E elas são bem firme e eu vou tentar fazer a base, né? Pra tá costurando essas telas na minha cabeça. Então vai ser uma base um pouco diferente. Continua aí acompanhando pra vocês entenderem o negócio melhor, hein? Então, meninas, eu já fiz a divisão, tá? O que eu fiz basicamente? O topo, separei aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz isso daqui, né? Só esse topinho aqui eu botei pra cima. Fiz uma trancinha e tá aqui quietinho. Aí eu tirei essa parte aqui, tá? Da frente pra ficar de disfarce também. Eu poderia ter colocado um disfarce aqui, ó. Pegando a nuca toda. Mas eu não vou colocar até porque eu não vou ficar com o cabelo muito tempo. Então, pra mim, o disfarce vai ficar só a parte da frente mesmo, que é o mais interessante. Atrás, o disfarce atrás é mais pra quem quer prender o cabelo depois, sabe? Fazer um coque alto. Então, o disfarce na nuca ajuda pra isso, tá? Mas não é o meu caso. Então, vai ficar só assim mesmo. E aí, ó, sobrou essa parte todinha aqui de trás do meu cabelo. Que é ela que a gente precisa da base pra poder tá fazendo a costura. Eu poderia fazer trança na go, ou eu poderia fazer uma trança fake, ou eu posso fazer com a linha e agulha. Eu posso fazer de várias formas essa base pra gente tá costurando a tela, tá? Então, eu vou separar aqui a primeira mecha, ó, até, vou vir reto, até aqui na minha nuca. E aí, ó, e aí o restante do cabelo eu vou jogar pra trás. Então, ó, é essa parte aqui que ficou até a nuca, ó, que a gente vai fazer a nossa base. A divisão não tá boa porque eu não tô conseguindo enxergar direito. Mas eu fiz basicamente assim, vim daqui do início e desci até a nuca, tá vendo? Então, eu falei que ia fazer a base com a linha e agulha, mas eu acho que eu vou tentar fazer uma trança fake mesmo, tá? Eu pego uma mecha tranço, ó, eu fiz a trança aqui, né? Essa daqui é uma trança normal. E aí, eu pego um quadradinho embaixo, ó, faço um quadradinho embaixo, divido ao meio esse quadradinho de baixo e vai ficar duas perninhas, correto? Pra uma trança, você precisa de três perninhas. A terceira perninha vai ser a minha trança de cima, tá? E aí, eu vou fazendo isso até chegar na nuca. Não ficou aquela trança top, porque tá escorregando demais o meu cabelo. Agora eu sei que a Priscila sofre pra fazer meu cabelo. Nossa, gente, tá escorregando muito. Você vai fazendo a trança e a trança vai desfazendo, tipo, na marra mesmo, ó. Parece que a minha trança começou aqui, ó. Tá super frouxa aqui em cima, sabe? Mas embaixo eu já consegui apertar mais um pouco. Ai, meu Deus, vai ser luta, hein? Porque tá muito liso. Então, meninas, eu tentei aqui fazer com a linha e a agulha. Tá dando super certo. Eu não sei se eu conseguiria explicar pra vocês como que faz. Mas eu dividi, né? A mesma divisão que eu fiz aqui na frente. E simplesmente eu seguro o cabelo E eu passo a agulha aqui por dentro. Coloco a minha mão aqui por dentro, ó, da linha. E puxo a agulha como se eu estivesse amarrando, ó. E a mecha vai fixando aqui. E fica muito, muito firme, tá? Ficando mais firme do que a trança. Eu gostei bem mais. Tá bem firmezinho, tá? E bem rápido de fazer. E aqui nessa... Como sobrou, ó, eu vim sempre amarrando. Ficou bem fixadinho. E quando chegar aqui no final, eu vou fazer uma trança, ó. Chegando aqui no final, eu vou fazer uma trança e vou prender com um elástico pra essa trança não desfazer. Então, consegui finalizar. A gente ficou bem apertadinho. Aí ficou três pontas desse lado e três desse. Aí eu juntei, fiz uma trança só e coloquei o elástico. Aí agora eu vou colocar aqui pra cima pra conseguir costurar aqui, né? E ficar tudo aqui direitinho, ó. E vou costurar, ó. Vai ficar assim. Cara, mas tá muito presinho, sabe? Bem surreal, cara. Eu tô assim, boba. Vai dar pra eu poder, com certeza, colocar as telas aqui, ó. Bem tranquilamente. Gente, já é o dia seguinte, porque eu terminei e eu tive que deitar pra dormir. Já tava bem tarde. E agora eu vou começar as costuras da tela, tá? Ó, tá tudo aqui, ó. Direitinho ainda. E eu vou começar agora costurar as telinhas, né? Eu vou começar com a parte maior, né? Com a tela maior. Seria essa de 65 centímetros, né? Vou tirar bem assim, ó. E que a base desse cabelo foi bem improvisada, né? Que eu não fiz anagô. Aí eu comecei fazendo anagô fake e depois eu vi que costurando a mecha seria muito mais fácil. Eu aprendi essa técnica com as gringas, tá? Então, é bem fácil de fazer. Não é difícil. Dá pra fazer um cabelo super curto. Começar assim, ó. Do jeito que até ela tá, bem dobradinha. Eu vou colocar aqui, ó, embaixo. E vou vir costurando daqui até aqui. Então, bora. Ó, já botei aqui a linha na agulha e aqui eu vou colocar tentar firmar aqui a ponta e facilitar na hora que eu for costurar, ó. Já vou costurar a pontinha aqui. Aqui, ó, eu vim por baixo e vou começar a costurar. E aí Tchau, tchau Gente, consegui finalizar Caraca Vou tirar o... Os disfarces Ó Tá vendo, ó? Não dá pra ver nada Chocada Gente, e a parte de cima também, né? Mas eu vou ter que passar uma pranchinha, né? No caso Ó, sobrou duas telinhas Que eu imaginei mesmo Vem com oito tela E eu imaginei que fosse sobrar essas duas Vou até tirar do pacote Pra eu guardar separado Sobrou esses dois De 55 centímetros Então eu usei 65 60... É, acho que foi isso Não sei se eu usei uma de... Mais uma de 55 Mas eu acho que foi só 60 e 65 Então assim, tá muito grande Eu vou ajeitar direitinho pra ver o resultado Eu tô ansiosa Eu vou ajeitar direitinho pra ver o resultado 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 Eu vou ajeitar direitinho pra ver o resultado